O Rude chega agora trazendo informações de mais um arrombamento de loja. Rude Vieira, conta pra mim essa história. Me parece que o saci está aterrorizando novamente os moradores de Três Lagos, os comerciantes. Bom dia novamente pra você. Olha, Ana, mais uma vez, famoso, conhecido por outros carnavais, por outras situações. Dessa vez o rapaz aí, conhecido como saci do crime, em alguns casos é chamado também como carrapicho, que já foi preso, a gente já mostrou aqui em outros carnavais, em outros jornais. Ele foi preso, aliás, ele foi preso não, dessa vez ele atacou novamente. Dessa vez foi uma loja que vende artigos ali como muletas, cadeiras de rodas, suprimentos ali pra saúde, na rua Paranaíba, no centro da cidade. Esse furto, essa invasão aconteceu por volta das três horas da madrugada. Ele arrombou a porta, tem até imagens que mostram ali os estilhaços, os vidros na calçada, justamente depois que a porta foi arrombada, estilhaçada. Depois de ter acesso, então, ao interior da loja, ele se sentiu à vontade. O próprio dono do estabelecimento comercial me relatou que ele fez uma baita de uma zona lá, uma baita de uma bagunça, quebrou outros produtos. E o que ele não conseguiu levar, ele deixou pra trás, tudo bagunçado. Ele teria levado muletas, teria levado outros artigos ali de certo valor, né, totalizando ali por pouco mais de 200 reais. E também levou uma pequena quantia em dinheiro que ainda estava no caixa. As imagens de segurança já foram divulgadas, já foram disponibilizadas até mesmo pra polícia. Estão disponibilizadas também nas redes sociais pra tentar aí ajudar os policiais na identificação. Mas, por todas as características, já está bem claro, até porque esse rapaz aí, chamado como saci do crime, ou carrapicho, um rapaz de 26 anos, com uma extensa ficha criminal, já é muito. Mas bastante conhecido no setor policial, já é bastante conhecido pelos policiais. Não será muito difícil localizá-lo e prendê-lo mais uma vez. Há poucos meses, ele foi preso depois de cometer alguns furtos ali próximo à Vila Piloto. Acredito que já em liberdade, agora no final do ano, voltou a cometer crime novamente.